Muito obrigado, muito obrigado, eminente deputado Coronel Meira. Nós temos espaço para uma posse de um colega deputado. Então, encontra-se presente o senhor Nelson Nede Previdente, representante do Estado de Mato Grosso, eleito pelo PL, que tomará posse em virtude do falecimento da deputada Amália Barros. Convido a V. Exª a apressar o compromisso regimental, todos os presentes em posição de respeito. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empoçado o senhor deputado Nelson Barbudo. Aê, Barbudo! Aê, Nelson! Presidente Pompeu, estivemos por quatro anos juntos e é um prazer ser empoçado sobre a condução de V. Exª aqui nesta Casa. Muito obrigado pelo carinho dispensado no seu pronunciamento. Gostaria de cumprimentar a mesa e a todos os colegas que neste momento se encontram neste plenário. Sr. Presidente, dadas as circunstâncias em que assumo esse mandato e por profundo respeito à família e à memória da deputada e amiga Amália Barros, não me manifestei, não dei uma entrevista, enquanto não fui convocado e empoçado. Este é o primeiro pronunciamento, depois que sube da notícia, em respeito à família da querida deputada. Volto a esta Câmara Federal com pesar, de uma maneira que jamais gostaria que acontecesse, Sr. Presidente, mas não cabe a nós questionar os desígnios de Deus. Rogo a Ele para que tenha recebido a nossa querida Amália com amor divino que Ele tem dispensado para todos. Continuarei o trabalho que iniciei em 2019, pelas pautas conservadoras, por justas causas, pela nossa pátria, pelo agronegócio, pela liberdade econômica e pela política de nosso país. Honrando e agradecendo 53.285 votos que recebi no Estado do Mato Grosso, daqueles que confiaram em mim, e agradeço também todos os colaboradores que me acompanharam e me apoiaram no primeiro mandato e durante a campanha, bem como prefeitos e vereadores que estiveram junto comigo naquela caminhada. Hoje, Sr. Presidente, eu estou com a barba mais branca e com o couro mais grosso. Sigo sendo, Sr. Presidente, um homem simples, um deputado combativo, agora esperançoso em ver e poder contribuir mais de uma vez com dias melhores para meu querido Estado do Mato Grosso e para o nosso Brasil. Eu voltei como oposição, respeitando o meu partido PL, e tenho certeza de que serei um implacável perseguidor da justiça, do direito, a liberdade de expressão e fiscalizador ferrenho deste governo. Quero também registrar uma homenagem póstuma a um saudoso tio, que foi um grande político no interior de São Paulo, chamava-se Clarindo Borsato, que em muitas situações eu me inspirei na sua conduta política. Onde estiver, meu tio, obrigado pelo... Para terminar, Sr. Presidente, agradeço e honro a pequena comitiva que veio do meu querido Mato Grosso para me prestigiar. Quero agradecer também a minha mãezinha de 96 anos, que está nos assistindo pela TV Câmara, a minha esposa, minhas filhas e minha neta, por inserem meu braço direito e amparo para todas as horas. Peço a Deus que me conduza, proteja e guarde. Com bênçãos, o meu querido Estado do Mato Grosso e esta nação verde e amarela que eu tanto amo. Muito obrigado a todos e agradeço mais uma vez o carinho com que me impulsou, Sr. Presidente. Um abraço, tamo junto, Brasil! Obrigado, deputado Nelson Barbudo.